Fala galera do canal Uber do Carioca! Pra quem não me conhece, meu nome é Bel e sou motorista de aplicativo na cidade do Rio de Janeiro. Aí era nós trabalhando aqui, sexta-feira, final de mês, movimento fraco, tudo fraco, ganho de ruins. E fui pra academia, me relaxei um pouco, saí até um pouco depois do normal, certo? E quando botei o carro na pista, tava batendo na dinâmica, aqui na área que eu trabalho. E botei minha prática, minha estratégia em prática e vamos ver o que vai dar, vamos sugar esse dinheiro da Uber. E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz, quanto eu fiz e vocês analisem por si só. Não quero influenciar ninguém, analise por si só. Se eu mandei bem, se eu não mandei bem e depois vá lá e escreva no comentário, certo? Vamos lá, virar a tela aqui pra mostrar pra vocês quanto eu fiz, as viagens, tempo, tudo aqui. Aqui é o pai da conta. Aqui a gente entrega tudo mastigado. Dá uma analisada aí e não esqueça de comentar aí embaixo, valeu? Olá, galera. Vou mostrar pra vocês aqui o resultado, o horário do almoço. Meio dia de 35, saí da academia, liguei o aplicativo e eu peguei essa aqui, logo de cara. Era pra ter saído antes, mas eu me enrolei, entendeu? Eu acabei de sair no tarde, perdi a hora da academia hoje. 10 e 54, 11 minutos. Vou botar aqui. 13 e 94, 4 minutos. 15 e pouco, 7 minutos. 8 e 69, 3 minutos. 7 e pouco, 10 minutos. 8 e pouco, 6 minutos. 11 e 69, 3 minutos. Deixa eu virar a tela aqui pra falar com vocês. Agora vamos analisar juntos. Eu peguei a primeira viagem, meia dia de 35. Encerrei ali, 2 horas da tarde, a última viagem. A viagem foi 7 minutos, agora eu não lembro. Vou botar aí, 1 hora e 40, 1 hora e meia, 1 hora e 40. Eu fiz 80 e pouco reais. Meia dia e pouca. Sexta-feira, final de mês. O dinâmico tá fraco. Aí eu falo pra vocês, é aí que eu faço a minha grana decolar, a minha média melhorar. Por quê? Tem horário ruim? Como eu falo naquele vídeo dos 10 mil. Tem horário ruim? Tem horário ruim. Eu fico na minha zona de segurança, faço minha média ali perto de 30 e vou me mantendo ali. Certo? Sem passar aperto, sem passar estresse, sem passar raiva. Agora, se bater uma dinâmica, eu estouro, eu sugo o máximo. Deixa eu ligar o carro aqui. Eu sugo o máximo que der. Certo? O máximo. Início do mês, a dinâmica é mais alta ainda. Agora, pergunto pra você. Zona Sul dá isso? Na Zona Sul, tu faz isso na Zona Sul? Tu faz isso na Barra? Você faz isso no Recreio? Tem viagem que bateu aqui 15 e pouco, que o cara lá na Zona Sul vai levar 30 minutos pra fazer. E lambe os beiços. Tá entendendo? Então, não tem mistério. É matemática pura. Entendeu? Matemática pura. A viagem curta, na hora da dinâmica, ela é melhor. Isso aí não tem o que falar, cara. Mas é viagem curta. Literalmente, viagem curta. Não é viagem de 4,5 km. Viagem curta. Você viu as viagens ali? A maior viagem foi o quê? 11 minutos? E essa viagem de 11, eu me recordo. Eu só peguei porque eu tava num lugar morto e tava me levando pra um lugar melhor. Entendeu? Porque eu tinha me direcionado pra um lugar melhor. E depois eu estourei duas seguidas boas. Então, não tem mistério. Não tem mistério. Esquece Zona Sul durante o dia. Você não vai fazer uma viagem de 15 e pouco e 3 minutos igual eu fiz. 15 e 90. Não vai. Não vai. Não vai. Pega a visão. Zona Sul é bom de rodar alguns horários. Alguns horários. Você tem que saber a hora de parar e a hora de começar. A hora de largar o osso. Tem hora que não dá. Então, galera. Só isso. Hoje o vídeo é curto. Então, vou passando as visões assim. Então, se inscreva no canal pra você ir pegando. Não dá pra falar tudo em um vídeo. Vai virar podcast. Então, pega a visão. Se inscreva no canal. Fique sempre por dentro. Sempre que eu vejo alguma parada que eu acho que é relevante, eu vou gravar um vídeo pra vocês. Valeu. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui.